Olá jovens da fofoca! Jessica Pitbull afirma estar solteira e aconselha, mulheres não devem pedir homens em casamento. Antes de mais nada, não se esquece, de deixar o like no vídeo e se inscreve no canal, para o YouTube divulgar esse vídeo para outras pessoas, e estar atualizado de novas notícias. Jessica Pitbull defende que o pedido de casamento deve ser um papel exclusivo do homem. A opinião da kudurista foi emitida no programa Grandes Manhãs com o tema Devem as Mulheres Pedir e Casamento? Jessica justifica que numa relação as tarefas devem ser devidamente distribuídas. Pedir em casamento é, sim, uma tarefa do homem. A mulher, cabe tratar da lida da casa, como cozinhar, engomar e lavar a roupa, aponta. No debate, a kudurista reafirmou que continua solteira e a aguardar pelo seu novo príncipe encantado. Estou solteira, comprei o meu carro e a minha casa com o meu dinheiro e estou bem assim, esclarece. O animado teve ainda as participações de Júlia Botelho, Liu Kizikits e a Lima. O Grandes Manhãs é um talk show familiar do Zap Viva com conteúdos diversificados que emite de segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas. Gostou da notícia? Deixa no comentário o que achou desta notícia, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias.